A fome e a desnutrição. Eu já disse em vídeos passados que a proteína é um dos nutrientes indispensáveis para a vida porque são os aminoácidos que vão gerar as proteínas do seu corpo, como a unha, cabelo, os órgãos que estão no seu corpo, os tecidos, a pele, tudo é formado a partir da proteína. A proteína é um nutriente construtor, ela constrói o nosso corpo. Até o esqueleto, os nossos ossos são feitos a partir de proteína. Quando alguém está passando fome, quando alguém não tem o que comer ou quando alguém não come proteína, o que acontece com o seu corpo? Começa um processo chamado catabolismo e a autofagia. Isso, o seu corpo começa a comer ele mesmo. É verdade, para manter as funções primordiais do seu corpo, o seu corpo tem esse processo, porque você tem que respirar, o seu coração tem que bater. Esses trabalhos involuntários do nosso corpo, dos quais a gente depende para estar vivos, eles são prioritários do nosso corpo. Músculo é menos prioritário do que respirar e do que você ter os processos de batimento cardíaco e essa coisa toda. Então você vê quando as pessoas estão passando fome, que não tem o que comer, ou pessoas que não comem proteína adequadamente, principalmente os idosos que começam a comer pouca proteína e a absorção das proteínas é muito baixa, essas pessoas começam a perder a massa muscular, porque o próprio corpo está comendo os músculos para abastecer os outros locais mais importantes, os outros órgãos mais importantes. Isso, se você não está comendo aminoácidos, o seu corpo precisa de aminoácidos. E aí você vê uma pessoa idosa, ou uma pessoa que não está comendo direito, ela está magrinha, magrinha, magrinha. Ela pode até ter gordura, mas ela não tem massa muscular, mas a maioria está magérrima, magrinha, porque não tem proteína para a construção das nossas células, das células do nosso corpo. Sem a proteína, sem os aminoácidos, é impossível você manter um corpo saudável. Uma das melhores proteínas para a gente é o ovo, e o ovo todo, o ovo inteiro, não é só a clara não. Essa é uma das melhores proteínas, ou seja, a mais bem absorvida e utilizada pelo organismo. Porque absorver a proteína, absorver o aminoácido é uma coisa. Agora, o seu corpo utilizar esse aminoácido para formar a sua estrutura corporal é outra coisa. Todos esses processos, eles têm que estar funcionando de uma maneira adequada, se não, não dá. Então, por isso que as pessoas que não têm o que comer, ou as pessoas que têm problemas de intestino mais graves, elas são muito magrinhas, elas não têm massa muscular, o corpo entra em autofagia, destrói as próprias células para conseguir os aminoácidos que ela precisa. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para uma pessoa que você acha que está precisando ouvir e aprender sobre isso que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Aciona o sininho para você receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus